Quando eu era criança, hoje eu já sou pai de família. Caralho, tá tomando suquinho de laranja pra relaxar, mano? Que aí de Paris? Matei 3B. Ah, então ela é melhor que a Roxy, então. Agora anda um, tá? Bangaló. Esse aqui eu tava amei. E vai varando. A missão foi um sucesso. Bom, gente, se a smoke fica mais nítida, ontem pesquisei no seu canal e não achei. Também uso lente, capacete smoke e a Juliette. Ah, cara, tá falando que a minha smoke é mais nítida, cara. Eu não sei o que eu respondo, cara. Smoke é VIP, velho. Não sei, smoke vermelha, smoke azul. Se eu tiver usando amarela, você não vai enxergar, cara. É mais nítida. Fumaça arremessada. Não sei, cara. Eu não sei. Granada! Área limpa! Flash! Morreu. Ah, o cara... Vencemos! Granada! Vencemos! 99,5. 99,5. Vaze nós. Ah, o doidão no prepare, viu? Vencemos! Quinta seis caixas de cada vitoriosa e não ganhei nada. Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Com o fome, velho. Flashbang! Mano, essa porra é trocando de arma, tá assim? Tá falando de dor e meia aí, mano. Tá falando de dor e meia aí, mano. Fire in the hole! Flashbomb! Lobo apontada na B. Smoke! Granada! Granada! Flashbomb! A missão foi um sucesso! Eu posso ficar com essas roupas? Ele cobrindo os rastros! Flashbomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Tem o meio, mano. Deve falar aqui mesmo. Granada! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah! Headshot! Você não é FPS, mas roda. Esse jogo aqui tem que ser 1000 GB. Se der rei delas, está aqui. Vai matar. Com seus lindos pre-fire. Vamos! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Pessoal! Granada! Mano, não tem caso AB aí, cara. Mano, não tem caso. 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 Mano, não tem caso.